oi pessoal tudo bem com vocês? no vídeo de hoje nós vamos trabalhar uma progressão harmônica que tem duas notas com pestana né então para dar uma forçadinha aí nos dedos e nós vamos fazer um ritmo 6 por 8 que é para ir aumentando nosso repertório rítmico justamente para vocês buscarem aí as músicas que vocês gostam nós vamos trabalhar então uma sequência com quatro acordes são eles Fá sustenido maior Lá maior reparem que o Lá eu estou fazendo com esses três dedos aqui porque facilita para a mudança para o próximo acorde que é o Mi maior então como a gente vai trabalhar agora um ritmo 6 por 8 a gente precisa contar até 6 dessa forma eu vou fazer só com o primeiro acorde com acorde de Si menor mas você pode fazer sem acorde nenhum até se acostumar um pouco melhor com o ritmo fica assim ó 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 vocês perceberam que aqui eu tô só descendo e subindo, então agora vou fazer a sequência de acordes tocando dois compassos em cada acorde, ou seja, contando até seis duas vezes em cada acorde Se você tiver uma dificuldade muito grande com esse ritmo, não se preocupa, vai treinando a troca de acordes, beleza? Para essa semana fica esse exercício para vocês, qualquer coisa vocês podem me chamar lá no grupo, eu estou à disposição, tá? Se cuidem, um abraço!